No segundo jogo do Nacional de Básquetebol masculino que decorre em São Vicente, a equipa da casa Real Sociedade venceu o Bulldogs de Santiago Norte com uma diferença de 20 pontos. A equipa da Assomada entrou em campo surpreendendo o Real Sociedade ao vencer o período por 18-15 nesta sua estreia no Nacional. O Real Sociedade despertou logo no segundo período e com o seu jogo agressivo que é a sua imagem, igualou o placar e passou na frente ao apontar 29 pontos contra 12 dos Bulldogs e fechou o período em 44-30. No final do terceiro quarto do jogo, os campeões de São Vicente estavam a ganhar por uma diferença de 27 pontos, tendo mantido a vantagem no marcador até o fim da partida que terminou 86-60 a favor do Real Sociedade. Para nós era tão importante ganhar o primeiro jogo na casa, frente ao nosso público, na igreja, mas não tinha nosso plano traçado, mesmo que no início do jogo, a corremada não cresce, mas não seguimos nossos planos até o fim. E é claro que nós vamos dar no jogo de jogo, continuar sempre para aquela moral de ganhar, jogar, jogar, jogar até o final e tentar ter campeonato ali no São Vicente, é claro que é nosso objetivo. Foi um jogo muito disputado para ambas equipas, mas só que nós também não tivemos dificuldades, o único jogador estava para chegar logo no segundo período, não tinha só oito homens para morrer, muitos jogadores de nós viajaram e não tivemos muitos problemas para chegar ali, mas não se acogaram com o morrer para morrer no Sanaguerra e ainda vitórias para chegar lá. O objetivo é contínuo, firme e forte, para chegar ao final e para ganhar nacional, que é o objetivo que não vem com ele, que não se amante com ele. Os Bulldogs da fronta na segunda jornada, os Lobos do Norte do Sal e Real Sociedade da fronta, o Porto Novo Basket.